E foram dois meses de bastante ensaio, muito afinco e também muita dedicação. Agora faltam menos de meia hora para o início do espetáculo e todo o elenco de Pedreira das Almas se encontra no palco para os últimos ajustes. Do lado de fora, o público esperava de forma ansiosa para tomar seus lugares, o que dava uma clara visão de que assistir Jorge Andrade sempre tem significado de conteúdo, como explica a secretária de Cultura, Carla Armani. Como Jorge Andrade foi um grande dramaturgo que levou o nome de Barretos a nível nacional e até internacional, porque ele ganhou vários prêmios, inclusive na França, nós nos sentimos na obrigação de homenageá-lo e nada melhor do que encenar peças de sua autoria. Jorge Andrade foi um grande dramaturgo que dissertava muito a respeito da crise de 29, de movimentos messiânicos, do processo de industrialização e urbanização brasileiro. Ele tinha muitos temas específicos que retratam o Brasil em si e também a nossa terra. Mesmo não falando só de Barretos, ele conseguia retratar pontos que todos os brasileiros tinham em comum em relação à política, à miséria, ao estado social. São muitas temáticas complexas a respeito da nossa história. Então, com certeza, ele é um artista extremamente importante para ser homenageado e nós nos sentimos muito honrados em fazer isso. O público ocupou quase todos os lugares disponíveis no Cine Barretos. A peça que estreou a Semana Jorge Andrade foi Pedreiras da Alma, que conta a história de um povo que vive em um lugarejo que foi cercado pelo cemitério, quando então surge a figura do revolucionário Gabriel. E para retratar toda essa história, entram em cena os estreantes, Tainá Moraes e Nivaldo Prado, nos papéis de Mariana e Gabriel. Eu estou muito ansiosa para a peça. É a minha primeira e só dois meses de ensaio foi bem puxada. E eu estou bem ansiosa. A gente ensaiou quase todos os dias e muito esforço, porque era a nossa primeira vez de várias pessoas, o primeiro espetáculo, e a gente batalhou bastante, ensaiamos bastante. E assim que o espetáculo foi iniciado, aliás, até o seu final, o que se observou foi um show de interpretação por parte de todo um elenco, que em sua quase totalidade, pela primeira vez, mostrava no palco o seu potencial. Ao final do espetáculo, o elenco foi ovacionado pelo público, que de pé aplaudiu os atores. Barretos está ganhando mais espaço agora, principalmente depois da reabertura do cine Barretos. Barretos ganhou muito mais com a cultura. E eu espero que as pessoas saiam de casa para vir, porque muitas vezes é de graça. Hoje estava quase lotado, mas ainda tinha um pouquinho de espaço. Então, Barretos precisa disso cada vez mais. E eu acho que tem aumentado, mas muita gente ainda pode vir, porque é algumas lições que a gente não encontra no cinema, não encontra na música, principalmente as músicas de hoje em dia, mas que no cinema a gente sente mais de verdade o que o ator quer fazer. Foi muito instrutivo, é muito importante. Eu gostaria que todos pudessem vir assistir uma peça assim, para ver que é muita cultura. Eu que curto arte também um pouquinho, eu gostei bastante. E quando a gente vê essa moça de barretos, a gente fica mais feliz ainda. Teve uma outra... Bom, você perguntou dessa, né? Achei legal, super legal. Foi muito bom, interessante saber sobre a cultura do Jorge Andrade. Foi muito interessante, gostamos bastante. Valeu a pena? Valeu, valeu a pena. Olha, eu sou um grande admirador pelo teatro, pela música, tudo que envolve as pessoas. Eu achei muito bonito e válido para a nossa população. Aplausos Aplausos Obrigado.